Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago o resumo da novela Gênesis, que será transmitido no dia 1º de março. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like para nos ajudar. E é claro, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. E também aproveite e ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos. Dito isso, vamos ao resumo. Diante de Sharur, Terá fica na saia justa. A rainha em Lila critica o posicionamento de Ibsim. Terá se compromete com Sharur e pede o segredo. Onguede diz pretender se vingar do rei. Ibsim negocia a liberdade do filho com o sumo Amun. Porém o rei não paga pela liberdade de Abraão. Morabe discursa a seu próprio favor. Terá mostra empenho em salvar Abraão. Morabe é eleito o novo sumo sacerdote. Abraão e Dinin Sim tentam ouvir os planos dos Amoritas. Terá é provocado pela rainha. Os Amoritas preparam um ataque. Sumo Abun leva Dinin e Abraão para troca de reféns. E esse foi o resumo da novela Gênesis. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto